E o Natuzinho, ele insistiu, né? Foi até o final acreditando que seria a B, não foi. E agora, como trabalha, Guizão? Como joga esse round pistol? Na verdade, eu não sei nem como eles chegaram nessa situação, Vidão. Não é um round pra você. Bota o seu melhor jogador. Vai tentar pescar. Morreu? Ah, vamos botar todo mundo pra defender a B, não importa mais que aconteça. E já desistiu no round. Bizarro, bizarro, feio demais. Não acho ruim, Guizão. Ah, eu acho, Vidão. Pra mim, você vai desistir do round pistol por causa de uma kill, uma decisão. Pistol não é importante. Hum, tudo bem. Você tá focando em ganhar o próximo. Se ganhar o próximo, você perdeu os três primeiros por causa de uma kill. Sim. E uma decisão de uma flash pro seu melhor jogador pescar, não deu certo. Ah, então vamos rodar três pra A. Rodar os três pra B, eu não acho que essa decisão é errada. A grande questão é você nem tentar depois. Cara, mas pior que eu não gostei do Sanda Nave, porque eu tô batendo nessa tecla há algum tempo já. Eu acho que os pistols estão cada vez...